Recentemente vimos no noticiário algumas situações de crise, de ansiedade coletiva pelo país. Vimos aqui na nossa emissora, na NDTV Record TV. Uma das situações que mais chamou a atenção foi uma escola lá de Recife. 26 alunos tiveram que ser atendidos pelo SAMU. Falta de ar, tacardia, tremor, foram sintomas que os estudantes apresentaram ao mesmo tempo. Mas vamos entender agora o que é essa situação. Deixa eu chegar pertinho aqui da nossa janela com a nossa entrevistada. Nós estamos conectados com a psicóloga Caroline Sardozin da Rosa. Ela que tem residência em saúde coletiva e é pós-graduando em psicoterapia infantil e de adolescentes. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Oi, Gi, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Primeiramente, eu pronunciei corretamente o seu sobrenome? É Sardozin. Ah, Sardozin. Então tá bom. Começamos de novo agora. Então tá, Carol. Como é que é, então, uma possível crise de ansiedade coletiva? Então, Gi, assim, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade. Porque as pessoas veem a ansiedade como uma vilã. E a ansiedade, ela é uma emoção natural. Todo ser humano precisa dela pra sobreviver. Eu costumo dizer que sem ansiedade a gente nem levanta de manhã cedo, assim, pra fazer o que a gente precisa, né? Ela que tá com que a gente se prepare e se organize. Só que ela começa a prejudicar quando ela é um problema, quando começa a prejudicar a nossa rotina, nosso sono, a falta de apetite, concentração. Então, e esse caso que aconteceu em Recife, essa crise de ansiedade coletiva, é mais raro de acontecer. É mais comum acontecer em situações de desastres, situações de emergência. E sempre acontece, a maioria das vezes acontece, com pessoas que tiveram alguma experiência em comum. Sim. Mas como é que é possível, assim, você tava falando de ansiedade, porque é uma emoção, é minha, né? Como é que ela pode ser agora, a gente já falou várias vezes sobre crise de ansiedade aqui no Ver Mais, mas como é que ela se torna coletiva? É, eles chamam de contágio, um contágio emocional, né? Começou com um, dois adolescentes, nesse caso lá, e aí eles, como eu falei, eles já tinham uma experiência em comum, que tinha sido a pandemia, o isolamento social, falta de socialização, e até ano passado eles estavam ainda com aulas online, as provas, as avaliações ainda eram online, e aí os relatos desse fato lá de Recife, é que eles estavam em semana de prova, né? E aí começou, num dia ali que ia ter prova, começou com um ou dois, e começou a contar, esse contágio emocional. É. Então, eu ia até perguntar... Eles ficaram a sentir, né? É, eu ia até perguntar sobre essa questão da emoção ser contagi... É, porque a gente, quando tu vai no ambiente, tá bem feliz, né? A gente fica contagiado, e quando é algo negativo, também, né? Mas no caso da ansiedade, eu nunca tinha visto. Com esse caso em Recife, eu comecei a ler outros casos também pelo país, principalmente agora pós-isolamento social entre jovens. É uma tendência, Carol? Como é que a gente tem que ficar atento a essa situação? Então, a gente ainda não tem como afirmar se isso vai começar a ser mais frequente, porque até então era um caso raro, né? Apareceu outras situações no país, até outras escolas também, mas ainda não é uma coisa comum de acontecer, não é um fato comum. Mas, assim, a saúde, os adolescentes, de modo geral, né? Independente de estarmos nessa readaptação nas escolas, né? Um pós-pandemia, eles já estão passando por uma fase onde eles já ficam mais vulneráveis, estão numa fase de construção de identidade, e aí, por estarem nesse isolamento, a construção da identidade, ela se dá nos relacionamentos, muito através dos relacionamentos, né? E aí, como eles ficaram muito tempo nesse isolamento, atrás das telas, prejudicou bastante essa construção de identidade, autoestima, segurança. Então, as hipóteses que estão sendo levantadas é que pode ter relação, sim, com o isolamento social. Sim. E a gente tem que estar atento, né? Exatamente. Carol, interessante também, crise de ansiedade e crise de pânico. Qual a diferença? Porque eu também vejo jovens que tiveram, como, digamos assim, consequência de isolamento, essa crise de pânico, síndrome do pânico, enfim? É, é diferente. Os sintomas são parecidos, mas a crise de pânico, ela tem mais sintomas... Tem algumas pessoas que relatam até que se assemelha a... como se estivessem sofrendo um ataque cardíaco, né? A sensação no corpo... Então, é algo muito mais intenso, é um transtorno bem mais intenso do que essa ansiedade mais comum, né? Sim. Carol, pra finalizar, então, sua dica, sua recomendação, pais, você mesmo jovem que está nos assistindo, sinal pra procurar um auxílio profissional, um auxílio, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, procurar ajuda. Eu deixo sempre um recado para os pais, principalmente de adolescentes, né? Para os profissionais que trabalham com esse público, para estar atentos aos sinais. Às vezes eles começam a se isolar, crise de choro, começam a perceber uma dificuldade de concentração, ficam mais quietinhos. Então, estar atentos a esses sinais, não julgar, né? Eles precisam ser acolhidos. se colocar à disposição para ouvir, para conversar. Eles, às vezes, não querem conversar, né? Mas a maturidade, teoricamente, está em nós, então. A gente tem que insistir em se colocar à disposição deles. Ótimo. E se perceber os sinais, procurar ajuda profissional, né? Não deixar chegar num limite. Com certeza. Carol, se a emoção contagia, então eu vou terminar bem feliz aqui contigo com um beijo no coração, te desejando uma ótima semana, tá bom? Beijo! Valeu, Carol. Obrigada. Bom demais. Assunto sério, gente. Muito sério. Que você aí deve ficar atento, principalmente se você tem filho, jovem, mesmo você, né? Saúde mental, olha, é algo que é um grande mal, digamos assim, dos próximos anos. Então, vamos terminando, gente. Bem feliz, né? Clima feio.